Pessoal, é nessa sexta-feira o grande sorteio da nossa campanha Visita Premiada em parceria aqui com o Restaurante Vitória, do Kiko Edinho, né? O restaurante aí tá com muita novidade aqui, muita comida boa, muita promoção e você que vai ganhar o presente. Nessa sexta-feira nós vamos estar vindo aqui pra estar sorteando um mês inteiramente grátis de almoço aqui no restaurante. Olha só que bacana, durante um mês inteirinho você vai poder vir aqui no Restaurante Vitória e se saborear com os mais diversos tipos de comida que tem aqui. Tem churrasco, hoje mesmo tá tendo canjiquinha, então a melhor comida da cidade, o melhor restaurante com certeza é o Restaurante Vitória. E além disso, com essa super novidade aí, esse super diferencial que você vai poder concorrer a esse vale-refeição aí de um mês, né Edinho? É isso aí pessoal, não pode perder, né? Vem pra cá, sexta-feira agora o sorteio, tá? Vem participar com nós. Isso, 30 dias aí de almoço grátis. Não é ruim não. Todo dia comer uma comidinha diferente aí na sua casa, beleza? Fechou? Fechou. Um abraço.